Abertura 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 Música Música Se inscreva-se. Soh Kotevai Gummú Pra fazer a França Pra fazer a França Pra fazer a França Pra fazer a França Nós teus tantos Não tem a França Vamos não tem a França Como se a França Vamos já Odeco, Pagir, Lebeco, Romeo Aúnho, Purgala, Sinho, Gala, Premio Odeco, Odeco 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 Chaka na kada Chaka na kada Chaka na kada Chaka na kada Chaja Chaka andai Vice bem-biz O que é isso? O que é isso?